E olha gente, agora uma atração para o seu fim de semana, para quem gosta de veículos antigos, começou uma exposição agora há pouco, viu? Em Olímpia, na região de Rio Preto, muito legal, e o nosso mochilinho que está lá, pode encher a tela para a gente. Olha, tem carros, caminhões, como esse aí que a gente está com o cinegrafista Silvio Henrique está mostrando para a gente, está muito legal mesmo, viu? Esse que a gente vai mostrar agora foi usado aí nas gravações do clipe de vários cantores sertanejos. Um dos carros aí que mais chama a atenção é um Rolls Royce 1953, olha, são mais de seis décadas de uma verdadeira relíquia. A gente está acompanhando aí, passeando por todos os veículos que estão sendo expostos nesse encontro de carros em Olímpia. Bom, a sétima edição do evento segue até amanhã, está aberta não só para visitantes, mas também para expositores. A exposição está acontecendo ali na área do antigo campo de futebol do clube de campo Álvaro Brito e é de graça, está muito legal. Fica então o convite para você.